Escrever 14.897 na forma expandida. Vou reescrever o número com um código de cores, assim não confundimos os algarismos. Temos 14.000... Vou escrever assim, deste tamanho. 14.000... 14.800... 890... 97. Já usei o azul, agora vou usar o amarelo e escrever 97. Vamos ver em que casa está cada um dos algarismos. Este aqui, o 7, está na casa das unidades. Está na casa das unidades. O 9 está na casa das dezenas. Representa 9 dezenas. Este representa 7 unidades. O 8 está na casa das centenas. Está na casa das centenas. O 4 está na casa dos milhares. Representa 4 milhares. Está na casa dos milhares. E o 1 está na casa das dezenas de milhar. Na casa das dezenas de milhar. Cada vez que andamos para a esquerda, uma casa para a esquerda, estamos a multiplicar por 10. Casa das unidades, casa das dezenas, casa das centenas, casa dos milhares, casa das dezenas de milhar. Vamos refletir sobre o que isto significa. Se este 1 está na casa das dezenas de milhar, significa que isto representa... Este 1 representa... Vou tentar não misturar as setas. Vou começar pela outra ponta. Vou começar pelo 7. O 7 representa 7 unidades. 7 unidades. Outra forma de interpretar é... Podemos dizer que representa 7 vezes 1. São equivalentes. São 7 unidades. Vamos passar ao 9. Foi por isso que comecei pela direita, para que as setas não se cruzem. O que representa o 9? Representa 9 dezenas. Podemos dizer que temos 9 dezenas. 10 mais 10, mais 10. Se fizermos isto 9 vezes, temos o que o 9 representa. São 9 dezenas. 9 dezenas. Ou podemos dizer que é igual a 9 vezes 10, ou 90, como preferirem. Vou escrever as diferentes formas de interpretarmos isto. 90 representa 9 dezenas, ou 9 vezes 10, ou 90. Depois temos o 8. O 8 representa... Vemos que está na casa das centenas. Representa 8 centenas. 8 centenas. Podemos interpretá-lo como sendo equivalente a 8 vezes 100. 100 e não 1. 8 vezes 100, ou 800. O 8 representa 8 centenas. 800. E agora ao 4. Acho que já perceberam a ideia. Estamos na casa dos milhares. Representa 4 milhares. 4 milhares. Que é o mesmo que 4 vezes 1. Que é o mesmo que 4 mil. 4 mil é o mesmo que 4 milhares. Vamos continuar. Finalmente, temos este tom, que está na casa das dezenas de milhar. E que representa uma dezena de milhar. Dezena de milhar. Uma dezena de milhar. Podemos imaginar... Podemos imaginar fichas de póker. Se fossem fichas de póker, seria uma ficha de póker azul. As fichas de póker azuis representam 10 mil. Não sei se isto ajuda. E uma dezena de milhar é o mesmo que 1 vezes 10 mil. Que é o mesmo que 10 mil. Quando nos pediram para escrevermos isto na forma expandida, podíamos ter escrito 14.897 como a soma destes números. Dos seus componentes. Ou como a soma destes números. Deixem-me acrescentar aqui uma coisa. Este 7 vezes 1 é igual a 7. 14.897 é o mesmo que 10 mil. 10 mil mais 4 mil. Mais 4 mil. Mais 800. Mais 800. Mais 800. Mais 90. Aqui está o 90. 90 mais 90. Mais 7. Mais 7. Podemos considerar esta forma expandida. Ou podemos usar esta versão. Ou podemos dizer que isto é o mesmo que 1 vezes 10 mil. Dependendo do que se considerar a forma expandida. Mais 4 vezes. 4 vezes mil. Mais 8 vezes 100. 8 vezes 100. Mais 9 vezes 10. Mais 9 vezes 10. Mais 7 vezes 1. Vou chegar isto um pouco mais para lá. Mais 7 vezes 1. Qualquer uma destas pode ser considerada a forma expandida. Mais 11. Mais 11. Mais 11. Mais 11. Mais 12. Mais 11. Obrigado.